Ação de Graças de Bert Ao meio-dia de um triste dia de novembro, um rapazinho solitário parou na porta de uma lanchonete, na cidade de Boston, tentando vender sua última cópia de um jornal da manhã para as pessoas que passavam. Mas não havia muita gente passando, pois era dia de ação de graças. As lojas estavam fechadas e todos que tinham uma casa para ir e uma ceia para comer pareciam ter voltado para casa. Bert Hampton, o vendedor de jornais, estava tentando em vão vender o último exemplar que restava em suas mãos naquela monótona manhã. Até que um velho homem, com um rosto que parecia oprimido e vestido com um casaco preto de assurrado, parou na mesma porta e, com uma mão no trinco, pareceu hesitar entre a fome e o tamanho de sua pobreza antes de entrar. Era possível, no entanto, que ele estivesse pensando em se dar ao luxo de comprar um jornal, pois era dia de ação de graças. Pelo menos, Bert se pensou assim e se dirigiu a ele para oferecer. — Deseja um jornal, senhor? Tudo sobre um incêndio em S. Boston e a prisão de ladrões de cofres em Springfield, apenas dois centavos. O velhinho olhou para o menino com seus aguçados olhos cinzentos, que pareciam iluminar o olhar contraído do rosto, e respondeu com uma voz firme. — Você deveria baixar o preço a essa hora do dia. Não pode esperar vender um jornal da manhã às doze horas pelo preço total. — Bem, me dê um centavo, então, disse Bert. — Isso é menos do que o custo, mas não importa. Estou fadado a vendê-lo de qualquer maneira. — Você parece estar com frio, disse o velho. — Sim, está frio, respondeu Bert. — Na verdade, já estou quase congelando, mas eu estou pensando em minha refeição. Quero fazer uma boa refeição, já que é dia de ação de graças. — Ah, sorte sua, meu garoto, disse o velho, já que tem uma casa para onde ir e amigos também. — Eu espero. — Não, senhor. Sem casa e sem amigos, tenho apenas minha mãe. — Bert hesitou e ficou sério. E, de repente, mudou de tom. — Ah, também há Romp-Rongton. Eu disse para ele me encontrar aqui. E assim poderíamos ter um bom jantar de ação de graças, um de primeira classe. Pois não é divertido comer sozinho no dia de ação de graças. — Creio que seja pior não comer nada, disse o ancião. — E que motivos preocuparia um garoto como você? — Aqui, acho que posso encontrar um centavo, embora não haja nada nesse jornal que eu já não saiba. O ancião disse com certo carinho e com os dedos trêmulos e discretamente ele deixou cair dois centavos ao invés de um na mão de Bert. — Ah, não. O senhor cometeu um erro, exclamou Bert. — É uma pechincha. É uma pechincha. O senhor me deu um centavo a mais. — Não, eu não. Eu nunca dou a ninguém um centavo a mais. — Mas, veja aqui. E Bert mostrou os dois centavos oferecendo-se para devolver um. — Não importa, disse o velho. Só será um a menos para o meu jantar. Só isso. Bert, instintivamente, embolsou os dois centavos e se sentiu feliz com o ganho. — Pobre ancião, ele pensou. — Já deve ter tido dias melhores, eu acho. — Talvez ele nem tenha casa. — Um garoto como eu pode aguentar, mas acho que deve ser difícil para ele. — E pretendia me dar um centavo a mais. — Espero que não lhe faça falta. Ele parecia não ter jantado bem nos últimos dias. Tudo isso que foi obrigada aqui a escrever devagar em palavras passou pela mente de Bert como um relâmpago. Ele era um rapazinho generoso e qualquer gentileza que tivesse oportunidade de praticar, por mais insignificante que parecesse, fazia o seu coração transbordar. — Senhor, chamou Bert, onde vai jantar hoje? — Eu devo comer alguma coisa por aqui mesmo. Não importa muito para mim, respondeu o ancião. — Venha, gente comigo, disse Bert. Eu gostaria de ter o senhor como companhia. — Receio não ter condições de jantar como você pretende, meu garoto, disse o homem com um sorriso. — Eu pagarei pelo seu jantar, Bert exclamou. — Venha, afinal, nós não comemoramos o dia de ação de graças mais de uma vez por ano. E sujeitos como nós também podem se divertir. — Mas você não está esperando por outro rapaz? — Oh, é verdade, Rump Rangton. Mas creio que ele não virá mais, já é tarde. Às vezes ele vai para um lugar na Rua Norte sem nem avisar. É um lugar que eu não gosto. É onde ficam os sumantes e beberrões. Bert lançou um último olhar pela rua, mas não viu nem sinal do colega. — Não, ele não virá agora. Pior para ele, ele gosta dos homens da rua lá de baixo. Eu não. — Ah, disse o homem tirando o chapéu e escovando-o com o cotovelo ao entrarem no restaurante, como se tentasse parecer o mais respeitável possível aos olhos dos ali presentes, que pareciam ter gostos bem exigentes. Para fazê-lo se sentir bem à vontade nesse ponto, Bert se atreçou em dizer — Sabe, eu creio que pessoas pobres como nós, quando se comportam, são tão respeitáveis quanto pessoas ricas, apesar de que eu mesmo não seja nada aristocrático. — Ah, de fato. E o bom senhor sorriu de novo e pareceu se sentir aliviado. — Estou muito feliz em ouvir isso. Ele colocou o chapéu no chão e sentou-se diante de Bert em uma mesinha só para eles, e Bert ofereceu-lhe o cardápio. — Eu devo pedir que você faça a escolha por mim, rapaz. Nada muito extravagante, por favor. Saiba que eu estou acostumado a comer de forma simples. — Eu também. Mas esse jantar é do tipo único na vida de pessoas como nós. Exclamou Bert generosamente. — Que tal esta sopa? E para a sobremesa, um grande pedaço de torta de abóbora? Não lhe parece ser o melhor para um jantar de ação de graças? — Maravilhoso, disse o idoso, parecendo brilhar com o calor da sala e a perspectiva de um bom jantar. — Mas não vai te custar muito? — Muito? — Não, senhor, disse Bert. A sopa é 15 centavos. E a torta, eles dão pedaços enormes, grandes mesmo, grossos. Tudo por 25 centavos, meio dólar para nós dois. É claro que eu não faço isso todos os dias no ano. Mas a mamãe fica feliz em me receber de vez em quando. — Aqui, garçom! E Bert deu sua ordem principesca como se não fosse grande coisa para um jovem liberal como ele, afinal. — Onde está sua mãe? Por que você não junta com ela? Perguntou o senhorzinho. O rosto de Bert ficou sério por um momento. — Essa é a pergunta. — Por que não? — Vou lhe dizer o porquê não, senhor. Tenho a melhor mãe do mundo. O que estou tentando fazer é conseguir um lar para ela, para que possamos viver juntos e comer nossos jantares de ação de graça juntos também. Mas algum dia isso acontecerá. Sei que alguns garotos querem coisas diferentes, diversões, riquezas ou até viver à toa. Mas o que eu mais quero é estar com minha mãe e com as minhas duas irmãzinhas novamente. E eu não tenho vergonha de dizer isso. — Os olhos de Bert ficaram muito ternos e ele continuou, enquanto seu companheiro do outro lado da mesa o observava com um olhar muito gentil e perspicaz. — Eu já não estou com ela há dois anos, desde que o meu pai morreu. Enquanto ele estava vivo, ele manteve uma pequena loja de meias na rua Hanover, até o dia em que descobrimos que havia falido e não havia nos deixado nada. Até então, tínhamos vivido muito bem. E eu e minhas duas irmãs estávamos na escola. Mas quando isso aconteceu, minha mãe teve que fazer alguma coisa. Como sua amiga precisava sair, ela se ofereceu para cuidar de seus filhos. Ela é cuidadora agora. E ela tem o suficiente para se sustentar. Mas eu não poderia estar com ela, seria muito despendioso. Ela quis me deixar em um bom lugar. Mas vi o quão difícil seria para ela nos apoiar. Então eu lhe disse, — Já sou um rapaz, eu posso cuidar de mim. Você sustentará as meninas e as manterá na escola. E eu vou trabalhar. E talvez também ajude um pouco. Além de cuidar de mim mesmo. — Mas o que você poderia fazer? Disse o velhinho. — Bem, eu tinha apenas dez anos. E o que eu poderia fazer? Sei que o normal seria escolher um lugar agradável, onde eu pudesse fazer trabalhos leves. E talvez onde eu pudesse ter a chance de aprender um bom ofício. Mas os meninos que moram nas ruas não têm esse tipo de escolha. Eu não consegui encontrar um lugar assim. E como eu não me permitiria ficar vagando pelas ruas mendigando, fui vender jornais. Vendo jornais desde então. E completarei doze anos no mês que vem. — E você gosta disso? Disse o senhor. — Gosto de estar vivo. Bert respondeu orgulhoso. Mas o que eu quero é aprender algum ofício ou negócio regular. Me estabelecer e um dia poder dar um lar pra minha mãe. Mas não adianta ficar falando sobre isso. — Bem, eu te falei sobre mim. Acrescentou Bert. Agora suponho que o senhor me pode... Agora suponho que o senhor me dirá também algumas coisas. — Sobre mim? Sim, eu acho que isso cairia muito bem com a torta. Mas o homem maneou a cabeça. Eu poderia lembrar de muito tempo atrás e contar sobre muitos dos meus planos e grandes esperanças quando eu era um garoto da sua idade. Mas seria muito parecido com a sua própria história. A vida não é o que pensamos que será quando somos jovens. Você descobrirá isso em breve. Agora eu estou sozinha no mundo. E tenho quase 70 anos. — Tão solitário? E na sua idade? O que faz da vida? — Eu tenho um pequeno lugar na rua Devonshire. Meu nome é Crooker. Você me encontrará dois lances de escada acima no quarto dos fundos à direita. Venha me ver e eu vou lhe contar tudo sobre os meus negócios. E talvez ajudar você a ter o lugar que sonho. Pois conheço vários homens de negócio. Agora vá. Vá mesmo. Não fale. Crooker escreveu seu endereço com um pequeno pedaço de lápis em um canto do jornal que o levara a conhecer o rapaz. Rasgou-o com cuidado e o entregou a Bert. Então Bert pegou um cartão do bolso e o entregou sobre a mesa a seu novo amigo. O ancião leu o cartão com seus pequenos olhos cinzentos que brilharam divertidamente para Bert, parecendo dizer — Isso não é muito aristocrático para um garoto de 12 anos? Bert corou e explicou — Eu conheço um garoto que trabalha na gráfica e eu lhes fiz alguns favores. E então ele me fez alguns cartões como pagamento. É útil tê-los de vez em quando. O senhor sabe como é. — Bem, Herbert — disse o senhor — fico feliz em tê-lo conhecido e espero que você venha me ver. Você me encontrará num bairro muito humilde, mas você disse que não é aristocrático, correto? — Agora você me deixa pagar pelo meu jantar? — Pois já vou indo. Acredito que tenha dinheiro suficiente. Deixe-me ver. E ele colocou a mão no bolso, mas Bert não lhe deu ouvidos, mas caminhou até o caixa e pagou a conta com um ar de quem não considera uma despesa como algo insignificante. Quando ele olhou em volta novamente, o velhinho já havia ido. — Agora não esquecerei. Eu irei vê-lo na primeira chance que tiver. Disse Bert enquanto olhava para a pequena tira escrita a lápis na margem do jornal, antes de colocá-la no bolso novamente. Ele, então, foi para seus aposentos miseráveis, no topo de uma hospedaria barata, e se preparou imediatamente para ir ver sua mãe. Era uma longa caminhada, pelo menos oito quilômetros até chegar ao local onde sua mãe estava trabalhando. Na segunda-feira, Bert, em seu horário de almoço, foi visitar o seu novo conhecido na rua Devonshire. Depois de subir os dois lances de escada, encontrou a porta da sala dos fundos à direita, entre a Berta e, olhando para dentro, viu o Sr. Crooker em uma mesa no ato de receber um maço de notas de um visitante bem vestido. Bert entrou sem ser notado, e esperou até que o dinheiro fosse contado e um recibo assinado. Então, quando o visitante partiu, o Sr. Crooker se dirigiu ao rapaz, ofereceu-lhe uma cadeira e depois virou para colocar o dinheiro no cofre. Então, este é o seu local de trabalho? Disse Bert, olhando ao redor da sala simples do escritório. O que o senhor faz aqui? Às vezes eu compro imóveis, vendo, alugo e assim por diante. — Para quem? Perguntou Bert. — Para mim, disse o velho cavaleiro com um sorriso. Bert estava perplexo com essa situação. Este, então, era o homem a quem ele convidara para jantar e tratara de maneira tão condensindente na quinta-feira anterior? Eu... Eu pensei que fosse um homem pobre. — Eu sou um homem pobre, disse Crooker trancando o seu cofre. O dinheiro nunca enriquece um homem. Eu tenho dinheiro suficiente. Possuo casas na cidade, elas me dão algo em quem pensar. E, portanto, me mantém vivo. Mas eu já tive riquezas mais verdadeiras uma vez. Mas também as perdi há muito tempo. Pela maneira como a voz do velho tremia e os olhos brilhavam, Bert achou que essas riquezas significavam os amigos que tinha perdido, ou, mais que isso, significavam esposa e filhos, talvez. — E em pensar em mim convidando o senhor para jantar? Disse ele, envergonhado. — Sim, foi estranho, mas pode ter sido uma boa circunstância para nós dois. Gostei muito do seu caráter. Acredito em você e tenho uma oferta para lhe fazer. Procuro por um bom rapaz, confiável e inteligente, para me auxiliar nesse escritório. Alguém a quem eu possa ensinar como gerir os meus negócios, já que fico cada vez mais cansado para cuidar deles. — O que me diz? O que Bert poderia dizer? — Mais uma vez naquela tarde, ele caminhou, ou melhor, correu para contar tudo à sua mãe, e depois de consultá-la, aceitou com alegria a oferta do senhor Crooker. Conversas entre sua mãe e seu novo empregador se seguiram. O solitário senhor e sem filhos, dono de tantas casas, ofereceu à senhora Hampton uma dessas casas com amplo apoio para ela e para os filhos. E eles também a tornaram um lar para ele. Bert logo teve a satisfação de ver cumprida a grande ambição de sua vida. Ele tinha um emprego que prometia se tornar um negócio lucrativo, como realmente aconteceu em alguns anos. Devido ao seu esforço e dedicação, o ancião e o rapaz mostraram-se úteis um para o outro. E, mais do que isso, ele se uniu uma vez mais à sua mãe e às irmãs em um lar feliz, onde tiveram muitos, muitos jantares de ação de graças a Deus.